Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Nossa aula de hoje, aula 101, 23 de junho, uma quarta-feira, a nossa área de linguagem e o tema produção de textos, notícia. O nosso calendário, para você marcar aí direitinho a data de hoje, em ritmo de São João. E nós vamos primeiro entender o que é notícia. A notícia é um texto jornalístico e ele passou dois títulos. Um principal, chamado de manchete, aquela que nós vimos na última aula, que resume o tema abordado em um outro maior. As letras são menores, o texto é maior, que auxilia no entendimento do título principal. A manchete vai estar bem destacada, as letras bem grandes, para chamar a sua atenção. Logo abaixo, com letras menores, um texto um pouco maior, colocando você à par daquilo que você vai ler, mas sem contar os detalhes todos. Aqui, a manchete. Ela chama a atenção do leitor. Não é somente na notícia de um jornal, na revista, ou um portal. O portal é o site. Um site de jornalismo, como hoje nós acessamos. Aqui na nossa cidade nós temos muitos sites de informação e a manchete é aquela que está bem em destaque. Igualzinho como no suporte que nós estudamos na aula passada, o jornal Escrita. A reportagem. A reportagem é um texto informativo, capaz de fazer os leitores criarem uma opinião sobre o assunto. A função social é muito importante como formadora de opinião. Através da reportagem, você fica por dentro dos acontecimentos de coisas que estão ali, ó, na atualidade e você pode, através da sua leitura, ou se você assistiu na TV, ou ouviu no rádio, ler, ouvir, entender e formar sua opinião. Se você concorda, se você não concorda, ou até mesmo encontrar uma solução para algo que esteja acontecendo. A Lidy. Lembra da Lidy? Isso. Nós temos visto este nome desde a primeira aula sobre textos jornalísticos. A Lidy é muito importante. Ela responde os questionamentos que eu e você, como leitor, gostaríamos de fazer. Aquela pessoa que foi entrevistada sobre o tema com um especialista. As perguntas, quando, onde, quem, o que, como e por que, estão todas respondidas dentro da Lidy. Ao você fazer a leitura do primeiro parágrafo de uma notícia, você não encontrará essas questões. Você será orientado pelas respostas que o repórter fez. No texto jornalístico, nenhuma pergunta, nenhuma interrogação dessa vai ser encontrada por você, meu aluno querido. Você vai fazer a leitura e você vai identificar as respostas de cada uma delas. Olha só, que imagem é essa? O que que você está vendo? Uma rua com os cães soltos na rua. Pois é, olha só. Essa imagem é bem comum, não é verdade? Em todo lugar, na nossa cidade e outras cidades, nós temos visto, e a Pró trouxe essas manchetes para você. Abandono de animais cresce cinco vezes mais durante a pandemia. O abandono de animais aumenta 80, 860% durante a pandemia na capital. Prefeitura de Belo Horizonte e ONGs alertam para o aumento de abandono de animais durante a pandemia. Esse é o motivo pelo qual nós temos visto tantos animais na rua. A Pró trouxe essa reportagem aqui da nossa cidade, feita pela TV Subaé há um tempo. Uma moradora de Feira de Santana, cuida de mais de 70 animais vítimas de maltratos e pede doações. Conheça. Essa parte maior, bem destacada, ela é a manchete. O texto abaixo, com letras menores, é aquilo que vai dar a entender sobre o que vai ter dentro do texto. Tem o nome da pessoa. Patrícia Assunção cuida de animais resgatados, vítimas de maus tratos e também os alimentos, alimentos dos animais que vivem nas ruas. Para continuar com a iniciativa, ela precisou vender os móveis de casa. E ali está em destaque, a Pró colocou entre parênteses, quem foi que fez essa reportagem, quem veiculou essa reportagem. E aqui tem a Lídia. A professora e ativista Patrícia Assunção abriga na própria casa 70 gatos e dois cachorros, vítimas de maltratos em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador, para pagar os gastos com veterinário, medicamentos e ração, ela precisou vender os móveis da casa e precisa de doações para continuar com o abrigo. O abrigo funciona na casa de Patrícia, na região do conjunto Morada do Sol, e a iniciativa precisa de auxílio na alimentação e cuidados veterinários para os animais, além de material de limpeza. Por que que eu li esse pedaço para você? A reportagem era muito maior, bem detalhada, porque o texto jornalístico, ele leva os detalhes do acontecimento para aquela pessoa que está fazendo a leitura. Eu trouxe apenas a Lídia para nós identificarmos que todas aquelas perguntas são respondidas sem a necessidade de você que está lendo, observar as interrogações. Por exemplo, quem é a pessoa envolvida na notícia? Quem é a pessoa que está envolvida nesse noticiário? Uma professora. Qual é o nome dela? O que aconteceu? O que que ela fez? Como ela fez? Onde ela fez? E por que que ela fez? Todas essas respostas, você pode ouvi-las na leitura que eu fiz, apenas nesse parágrafo. Quando nós utilizamos um jornal, um prévio, e nós pegamos a notícia, está assim, a notícia de destaque, a manchete, só vai pegar aqui de novo o jornal, aqui, certo? Bem assim, a manchete, e esse primeiro parágrafo, em todas as notícias, como essa que você pegar, esse primeiro parágrafo, estará todas as respostas que nós fazemos. O repórter, ele leva um roteiro para a pessoa que será entrevistada. As notícias saem dessa reportagem, saem dessas entrevistas. O repórter é aquele que procura informação para levar para a gente como leitor, como telespectador. Então, agora, nós vamos tentar colocar os elementos corretos de uma notícia. O que a notícia precisa? Precisa de um título, não é isso? Então, olha só, Covid e outras consequências. Primeiro, nós falamos que os animais estavam abandonados, nós vimos uma reportagem da nossa cidade de uma professora que recolhe os animais abandonados e abrigou na sua casa. olha só, o que a pró fez? Primeiro, eu dei um título para a minha reportagem, para a minha notícia. Está destacado as letras maiores para chamar a atenção. Covid-19 e outros consequentes. O texto, que é o meu segundo título, ele vai dar a entender aquilo que eu vou mostrar para você aqui na frente, mais um pouquinho. durante a pandemia da Covid-19, o abandono de animais nas ruas das cidades cresce visivelmente. O que que dá a entender com isso? Isso, muito bem, que os animais estão soltos pela cidade. E você, que mora principalmente nos bairros mais afastados, percebe que o número de animais abandonados cresceu bastante. Olha só. Animais soltos e amontoados pelas ruas das cidades têm sido uma prática comum no último ano. Algumas pessoas afirmam que isso tem a ver com as consequências da pandemia, como o desemprego e o aumento dos preços. A solução é desapegar dos pédios. E, para isso, recorrem à prática do abandono. Lembra da legenda que precisa ter embaixo da foto? Isso. Às vezes, vem o nome do fotógrafo. No caso dessa notícia, veio a legenda para você entender o que que a foto quer transmitir. Embaixo da foto tem o seguinte, animais soltos correm riscos de vida e de acidentes. essa prática é prejudicial tanto para os animais quanto para as pessoas que circulam em meio a eles, pois, por estarem famintos, acabam atacando quem passa por perto e, muitas vezes, são agredidos ou atropelados em uma tentativa de culpa. Você entendeu como é que a gente monta uma notícia? primeiro, eu precisei procurar algo que fosse atual na nossa cidade. Quando eu fui fazer esse plano, eu fui fazer essa aula, a primeira coisa que eu me lembrei de notícia foi o número de animais abandonados que aumentaram no meu bairro. Então, o que foi que eu percebi? Eu percebi algo que está acontecendo agora. quando você for fazer a sua atividade de prática da produção de texto, você vai ter que observar algo que esteja acontecendo no momento, como nos jornais. Os jornais passam para nós notícias fresquinhas, notícias que estão acontecendo agora, no momento. Estamos vivendo as consequências de uma pandemia, onde há desemprego, onde houve o aumento do preço de estudo, principalmente dos alimentos, tanto de nós seres humanos quanto dos animais. Essa reportagem, essa notícia que a Pró trouxe, ela está acontecendo hoje aqui na nossa cidade. Não é uma coisa que vem de longe ou que aconteceu há muito tempo. Não. É uma coisa que nós estamos vivendo agora. Você viu como foi que a Pró escreveu? a manchete bem destacada. Você tinha ideia de que isso seria a nossa notícia? Pois é. O que foi que te deu a entender o que teria no texto? O título logo abaixo, o segundo título da manchete. O que foi que aconteceu? Que durante a pandemia, o aumento no abandono de animais. Você andando pelas suas ruas, as ruas do seu bairro, você pode observar coisas que necessitariam de sair no noticiário? O que você observa? Como eu falei, eu vi um número de animais aumentar pelas ruas do bairro onde eu moro, pelas ruas da cidade que eu moro. Então, o que eu fiz? Eu procurei saber o motivo. Por que que eles estavam soltos? Por que que eles foram abandonados? Como é que eles foram deixados lá? Quem foi que abandonou ele? Quando abandonaram? Todas essas perguntas que a Lidy precisa estão respondidas aqui, no texto jornalístico. E outra coisa, quem escreveu fui eu, mas você não vê a minha opinião. Ora nenhuma, eu falei que eu estava triste, porque os bichinhos estavam soltos e corriam risco de vida. Eu quis passar uma informação séria para você, para que qualquer pessoa que leia possa entender da seriedade do assunto. Viu? Um texto jornalístico precisa ter essas características em todas as horas. Tanto faz ser no jornal escrito, ser na revista, num blog, num site. A notícia precisa ser passada de forma clara, simples, objetiva e imparcial. Essas são as características de um texto jornalístico e você, na aula de hoje, vai pôr em prática. Vamos continuar. Mais um tema atual. Como nós estamos vivendo o momento da vacina, essa notícia tem sido repetida constantemente em todos os jornais, seja impresso, seja no rádio, seja na TV, seja na internet. Em todo lugar, até mesmo dentro da sua casa, você fica informado sobre a vacina contra o coronavírus. Vamos lá. Vacina contra o covid-19 chega em feira de Santana. Essa reportagem não fui eu que fiz. 1.200 doses para a Secretaria Municipal de Saúde, 500 destinadas ao Hospital Clérison Andrade, 200 para o Hospital Estadual da Criança e 100 para o Hospital Colônia Lopes Rodrigues. A manchete diz que a vacina chegou em feira. O título abaixo diz para quem será destinado. A vacina chegou. No dia que chegou a vacina, essa vacina era destinada a um público específico. E como você vai ficar sabendo disso? Através da mídia. Olha só, nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021, por volta das 11 horas e 40 minutos, a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, começou a receber as vacinas contra a covid-19 e em coletiva imprensa, o prefeito Paul Bair Martins anunciou o plano de vacinação da gente. As primeiras doses são destinadas aos profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia. Com 1.200 doses, a Secretaria de Saúde distribui 500 doses para o Hospital Geral Clédico Andrade, 200 para o Hospital Estadual da Criança e 100 para o Hospital Colônia Lopes Rodrigues. Essa notícia, ela é atual, isso, atual, foi vivenciada no mês de janeiro e ela continua sendo atual, por quê? Porque ela está em constante renovação. Depois desse dia, outros doses de vacina chegaram, a vacinação continua, então, todos os dias, uma notícia sobre a vacina contra covid-19, vai estar em algum jornal ou em todos os jornais. A diferença é que não vai falar desta data, vai falar do dia, da semana, aquela em que o jornal está circulando. nesse texto nós encontramos o que chegou, quando chegou, por que chegou e para quem se destina todas as informações que nós precisamos para entender a manchete da notícia e para compreender melhor a informação que nos foi dada, nós precisamos fazer essa leitura com muita atenção. Por que? Porque quando nós não prestamos atenção no texto lido, nós podemos interpretá-lo de uma forma errada, diferente. Por isso, que muitas das vezes, as pessoas se desentendem ou passam uma informação errada, porque ela não prestou atenção nos detalhes da notícia. Agora que já sabemos como organizar e escrever uma notícia, mãos à obra. Escolha um assunto que lhe agrade e escreva uma notícia sobre ele. Olha como a Pró fez. A manchete, o título. Se você não tiver foto, você pode fazer um desenho para relacionar, para conectar a nossa manchete. Aí aqui você vai escrever a sua imagem para deixar mais atrativo. e você vai seguir os mesmos passos que eu, tá bom? Manchete, título e responder as perguntinhas da Lídia no corpo do seu texto. Não esqueça de seguir esses passos corretamente. Em caso de dúvida, assista a aula novamente. E atenção, você, no texto jornalístico, vai produzir o seu texto da mesma forma como você produziu os outros textos que nós fizemos nas últimas aulas. Faz no racunho, ok? Escreve tudo o que você precisa escrever. Só que para você fazer essa produção, você vai precisar de responder aquelas perguntinhas da Lídia, tá bom? Então, anota as perguntinhas, pensa no tema e você vai escrever o seu texto no racunho. E lembre, início de frase, letra maiúscula, no final das frases, a pontuação adequada, ponto final, ok? Ou ponto exclamação ou ponto interrogação. Mas se você percebeu, em todas as notícias que nós estudamos, nós só utilizamos o ponto final. Você também vai precisar lembrar das regrinhas, da letra C, da letra Q e principalmente do parágrafo, o dedinho, tá bom? Bota o espaço do seu dedinho para o título, para a manchete e na hora de você escrever a sua Lídia. Bom, tarefa feita, manda aí para a sua pró e comenta aqui com a gente qual foi o tema da sua notícia. O ponto que você escreveu, o que você quis escrever, sobre o que você escreveu. Então, compartilha com a gente aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.